Une os pés, se puder, olha para cima. Direito. Então, eu vou trazer minha perna direita aqui na frente, vou apoiar minha coxa na cadeira. Põe um bloco embaixo do pé, se você precisar, tá? Subir as axilas, apoie o cotovelo do lado de fora do joelho direito. E a mão direita empurra a cadeira para baixo, ergue o tronco.